MÚSICA Esta é a nossa chance de fazer uma verdadeira diferença Você está comigo? MÚSICA 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 Bem-vindo mais numa edição de CODEX Rogue One O filme tão aguardado foi lançado Eu assisti e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o filme O que é esse novo filme da história do universo de Star Wars Essencialmente, para mim, ele é o melhor filme de Star Wars Desde o Império Contra-Ataca É um filme excepcional É um filme fuderoso É um filme que os fãs vão lembrar durante muito, muito tempo É o filme que os fãs de Star Wars mereciam Depois de tantas bombas Mas por que o filme é tão bom? Por que o filme é tão sensacional assim? O que faz ele diferente do que a gente viu até agora? Rogue One conta a história de um grupo de rebeldes Que se reuniu para roubar os planos da Estrela da Morte Os rebeldes, naquele momento, eram apenas um grupo Que tentava lutar contra o Império Mas que não tinha apoio da população Não tinha apoio de muitos planetas Era um grupo esfarrapado Que não tinha muitos recursos Só que eles descobrem que o Império está construindo uma arma Que pode destruir planetas inteiros E decidem fazer alguma coisa E para isso eles chamam a Jean Que é uma menina, uma mulher Que não faz parte da rebelião Mas que se vê envolta em toda essa trama Porque o seu pai é um dos criadores da Estrela da Morte E aí esse grupo de pessoas completamente diferentes Com objetivos completamente diferentes Com histórias que não tem nada a ver Acaba se reunindo para salvar toda a galáxia Logo de cara, eu falei só aquela história básica Porque não dá para contar mais nada da história Eu vou fazer um vídeo sem spoilers Esse daqui E depois eu vou fazer um vídeo contando spoilers da história Por quê? Tem muita coisa que acontece que eu não posso falar aqui Os trailers não estragam em nada a experiência do filme Vocês vão ter muitas surpresas como assistir Mas o que faz A primeira coisa que faz esse filme completamente diferente De tudo que a gente já viu de Star Wars É o tom É um filme dark É um filme sombrio É um filme adulto Nada de Wax Nada de Jaja Binks É um filme para todas as idades conseguirem compreender E conseguirem sentir uma emoção Não que é aquela história Não, Star Wars é um filme para criança Que o George Lucas pensava Nada disso Tem vários momentos que você vai achar Eles fizeram isso? Caralho! É um novo Star Wars nessa porra É um filme muito bem amarrado Muito bem dirigido Ele tem uma sequência Ele tem um corte muito claro Entre a primeira parte do filme E a segunda parte do filme Na primeira parte Ele introduz os personagens Conta a história daqueles personagens Para que as pessoas Os espectadores Sintam ligação com aqueles personagens Essa primeira parte Algumas pessoas podem achar Que ela é meio lenta Ela é meio demorada Mas é essencial Para que na segunda parte Você sinta aquela ligação Você sinta o que está acontecendo E o interessante É que todo mundo sabe Como é que a história termina Todo mundo sabe Que eles vão conseguir roubar Os planos da história da morte Porque é isso que a gente vê Na nova esperança No Star Wars 4 A nova esperança É isso que a gente vê Mas mesmo assim A gente se surpreende O tempo inteiro Tudo que acontece A gente não faz ideia Do que vai Do que vem na próxima cena Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? A gente não sabe Mesmo que a gente já tenha Toda a ideia De como vai terminar o filme Isso graças a um ótimo roteiro Feito pelos seus roteiristas E ótima direção Feita pelo seu diretor Os atores Eles estão muito bem Nos seus papéis Poderia até pensar assim Não, tem protagonista demais A Jean Ela é a protagonista do filme Assim como O seu inimigo O diretor Os dois são os grandes Protagonistas do filme Um pelo Império Um pela Aliança Mas todos os outros Personais coadjuvantes Eles funcionam Perfeitamente O robô Ele está no nível Do C3PO E o R2D2 Não tem nada a ver A bolinha O 8 O 8zinho É legal É bonitinho Mas Ok Ok Agora O K Puta que pariu O K está foda O K está foda Esse robô fantástico Lembra muito Quem jogou Knights of the Republic O HK Lembra do HK De Knights of the Old Republic É o K Foda Muito 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 maneiro Todo mundo Vai querer saber Como Eu ia falar Deixar um pouquinho Mais para o final Efeitos visuais Que é uma marca Do Star Wars Está fantástico Está fenomenal Tem personagem Que é feito Por computação gráfica Se você É muito Ligado A isso Se você Conhece as técnicas Você vai perceber Que aquele cara É computação gráfica Agora As pessoas Com que eu estava Assistindo aí do lado Minha namorada Ela não percebeu Que era computação gráfica Sabe Ficou muito Muito bem feita Aquela computação gráfica As expressões A fala E participou Ajudou Da história Faz todo sentido Aquele cara Está ali De computação gráfica As cenas de batalha No final São frenéticas São frenéticas Se você acha Que ah não Essa é uma historinha Meio assim De espionagem Não deve ter alguma coisa Deve ser mais uma coisa De um grupo pequeno Atacando Não deve ter Tem batalha assim Batalha épica Muito foda Que nego vai Nessa parte Muito foda A batalha épica Que acontece durante o filme E tem Darth Vader O Darth Vader Ele aparece Pouquinho Pouquinho Só que Na hora que ele aparece Na hora que A primeira cena Que ele aparece O pessoal fica assim Ah Mas na hora que ele Entra na ação Caralho O cinema veio abaixo O cinema veio Acaa 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 Fantástico Eles acertaram na busca Eles colocaram o Darth Vader Alguns minutos Mas o que ele faz Já Só o que ele faz Já merece o filme Mas Não é só por isso Rogue One É uma tentativa da Disney De expandir o universo Star Wars Porque se ele é um universo Gigantesco Com milhares de histórias Milhares de personagens Que até agora A gente não conhecia E eles acertaram em cheio Rogue One É muito melhor Que os três filmes Da nova trilogia É melhor Que o Despertar da Força É um filme Fodástico Dá pra até A gente imaginar Que algumas pessoas Não vão gostar Tanto do filme Porque preferem Um Star Wars Mais light Preferem um Star Wars Mais infantil Ou porque não vão achar Essa primeira parte Meio que Queriam mais ação Isso a gente consegue Até imaginar Mas Em termos de história Em termos de produção Em termos de direção Em termos de roteiro Mas ele dá um banho Em todos esses últimos Star Wars Até referências Tem referência Pra caralho Dos filmes anteriores Até que nem é Muito fã Vai perceber Porra Ali É ali Ali Esse é o É o cara do Nova Esperança Ali É aquele cara Que aparece no Retorno Jedi Ou é aquele cara Que aparece no livro Toda hora Tem alguma referência Só que Diferente do Despertar da Força Que as referências Ficam meio que forçadas Assim Não As referências Estão ali Funcionam E fazem parte Da história Eles não estão ali Só pra prestar uma homenagem Sabe Aos fãs de Star Wars Como Eu achei muito tosco Colocar o C3PO Com o braço vermelho Em uma homenagem A homenagem ao Final Fantasy Não A homenagem ao Metal Gear Solid Que o J.D. Amos Quiste colocar Acho que foi Metal Gear Solid Star Wars Não faz homenagem A outros filmes Os outros filmes Fazem homenagem A Star Wars Tá Mas ok E funciona Porque quando aparece Os easter eggs Eles funcionam Eles ajudam a história Não estão ali Só pro fã Ficar assim Ai meu Deus É um filme Fã service Se você é fã de Star Wars Tu vai ficar louco No cinema Mas além de tudo isso É um puta filme É um puta cinema É um puta cinema pipoca Não é só um puta cinema pipoca É um puta cinema É um puta filme É uma puta produção Vale muito 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 A pena Assistir esse filme Uma Duas Três Quatro Vezes Fantástico A Disney Acertou Finalmente O filme de Star Wars Que os fãs de Star Wars Estão esperando Desde o retorno De Jedi Há 32 anos 32 anos? É caralho 32 anos Há 32 anos A gente está esperando Um filme de Star Wars Que a gente merece E ele chegou Star Wars Rogue One Parabéns Para todos os envolvidos Filme do caralho Foda pra cacete Eu chorei no filme mesmo Vou falar Chorei Que final é esse galera? Que final é esse? Puta que pariu E aguardem a resenha Com os spoilers Para a gente falar um pouco Sobre a história Do filme Que eu posto Ainda essa semana Puta que pariu Que filme do caralho Star Wars Rogue One Nota 9 Caralho Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos Um sistema de assinatura Em que a partir de apenas Dois reais Dois reais Você assina Ajuda o Codex E ganha muitas recompensas Jogando com a gente É, agora você pode Para participar É muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou Um sistema de assinatura Nacional Que você paga Em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde 1S Lá você vai ver Vários planos Dois reais Quatro reais Dez reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha Recompensas Você pode ter esse nome No início De todos os vídeos Do Codex Você pode ganhar Um ranking especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter uma sala Com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar Ajudando a gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe no plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Mores O link Está aqui na descrição Foda Assista no cinema Vocês assistiram Vocês querem assistir Deixa um comentário Aqui embaixo Eu quero saber A opinião de vocês Sobre o assunto Rogue One Vai assistir Codex Muito obrigado Por assistir Are you with me? All the way Caralho Amor Amor